O que nós moramos para o outro mundo, uma delas da Luque, a Nesteca ficou fora e vendeu o Poeta dos Queiroz a São Lourenço. Mas não quis ficar, viu? Se desse, será que tinha ficado? Será que tinha? Duvido que a Nesteca saia de um setor que, igual a vender São Lourenço para Minalba, para Indaiá, duvido que ela fique, viu, João Leite? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 182 do Regimento Interno, dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Finalidade da reunião. A reunião destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação do parecido sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 677, 2015, em primeiro turno de autoria do deputado Roberto Andrade, institui o selo fiscal de controle, obriga a sua fixação em vasilhanos de 20 litros a condicionadores de água, mineral, natural e água adicionada de sais e da outras providências. A presidência da condição de relator da matéria passa a emitir seu parecer. O que está dando aí? Tem algum problema para continuar ou não? Aparecer, primeiro turno de lei nº 677, 2015. A proposição em epígrafo de autoria do deputado Roberto Andrade, institui o selo fiscal de controle, obriga a sua fixação em vasilhanos de 20 litros a condicionadores de água natural e água adicionada de sais e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo de 27.03.2015, foi a matéria da Comissão de Constituição de Justiça, Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira Orçamentária. Posteriormente, a decisão da presidência, por causa do Diário Legislativo de 7.04.2016, de ter um respeito de lei, foi distribuído também à Comissão de Desenvolvimento Econômico, em razão da natureza da matéria, ficando mantidas as distribuições originais e os demais atos processuais praticados até o momento. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, conclui por sua juridicidade e constitucionalidade da legalidade na forma substitutiva nº 1. Venha agora a esta comissão para receber parecerem a obediência ao artigo 178, combinado com o artigo 102.4 do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei em análise, institui o selo fiscal de controle para facilitação em vaziremes de 20 litros a condicionadores de água mineral natural ou água adicionada de sais para fins de acompanhamento, monitoramento e fiscalização das obrigações tributárias relacionadas com imposto sobre operações relativas de circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte estadual em termos de transporte de comunicação e ICMS. Entre outras características, o selo fiscal de controle deverá conter sistema de gestão integrada entre as Cefas, os minerais e os envasadores, a vigilância sanitária e a gráfica emissora definidos em regulamento. De acordo com o projeto, caberá à Secretaria de Fazenda a responsabilidade pela contratação dos estabelecimentos graus para a confecção dos selos fiscais de controle, nos termos a serem estabelecidos em decreto regulamentar a ser ditar pelo Poder Executivo, cabendo disciplinar sob prazo, forma, modelo, confecção, especificações, técnicas, inscrições, educação, utilização de demais exigências necessárias, implementação do controle que se busca instituir relativo ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórios relacionadas com ICMS. A Secretaria de Fazenda será a responsável por adquirir e distribuir ao selo fiscal os petidos contribuintes nos termos de decreto regulamentar a ser ditar. O projeto prevê que o Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, poderá determinar a retenção e recolhimento do ICMS a título de substituição tributária para o momento de adquisição do selo fiscal de controle, engobrando o valor do imposto devido em toda a cadeia produtiva. O artigo 4º determina que o Poder Executivo indicará as atribuições e as atividades que deverão ser exercidas para a Secretaria de Exposição pela área de saúde, recursos hídricos, meio ambiente, órgãos da administração pública do Estado, na execução da agência do selo fiscal de controle. Da mesma forma, ele vai indicar o controle, o gerenciamento, os procedimentos, a integração dos diversos sistemas, como o sistema de CFA, a emissão de relatórios gerenciais, estatísticos e a permissão em um sistema de consultas ao consumidor no que tange o mercado de águas minerais. Por fim, o artigo 5º da Proposição estabelece sanções no caso em que especifica. De acordo com a justificação que acompanha a proporção, a iniciativa visa a garantir a qualidade da água comercializada, evitar fraudes do envasamento de água diversa, do mineral e a sunegação do imposto acidente na espécie. A Comissão de Constituição de Justiça manifestou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, conforme o substituto número 1, que apresenta o esclarecimento que o selo fiscal de controle de água tem sido adotado por vários estados da federação, tais como Bahia, Goiás, Paraná e Pernambuco, Alagoas, Maranhão e Sergipe, com objetivos diversos, tais como evitar a sonegação fiscal, combater a concorrência desleal e favorecer o controle sobre a procedência da água. Lembrou também que mecanismos sobre a produção de outros produtos são adotados nacionalmente, exemplo do que ocorre em relação a bebida e cigarros. A Comissão, porém, considerou necessário fazer alguns ajustes no projeto de forma contabilizá-la com as novas constitucionais legais sobre a matéria, bem como a técnica legislativa. No que diz respeito ao mérito, esta Comissão entende que a ideia do projeto de lei é compatível com a Ponte Nacional de Relação de Consumo, previsto no artigo 4º da Lei nº 8.878, 90, do Código de Defesa do Consumidor, pois visa atender as necessidades consumidores e respeitar sua dignidade, saúde e segurança, a proteger seus interesses econômicos, a melhorar sua qualidade de vida e assegurar a transparência e harmonia das relações de consumo. Além do mais, cabe ao Estado intervir de forma direta nos termos do artigo 4º, inciso 2º, da linha A, para regular o mercado e, quando houver distorções, como no caso, de modo a garantir ao consumidor o direito de exigir qualidade e segurança dos produtos e serviços. Em vista dessas considerações, eu lembro que o projeto vai ao encontro de uma demanda concreta de existência do Estado e pode construir uma estratégia para coibir a sonegação fiscal e fortalecer a defesa dos direitos dos consumidores. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno para a Lei nº 6.777, de 2015, na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, sala das comissões, presidente Felipe Tchê e relator Felipe Tchê. Em discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra do deputado João Leite. Senhor presidente, acompanhei atentamente o parecer de vossa excelência e considero essa iniciativa uma iniciativa importante. Nós temos visto pela rede social o envasamento, muitas vezes, de água mineral que são vendidas nos sinais de trânsito em vários lugares e são envasadas em torneiras, uma água imprópria para o consumo da população de Minas Gerais e a iniciativa do deputado Roberto Andrade é uma iniciativa importante e vossa excelência acata essa sugestão do deputado, o que trará para a população de Minas Gerais mais segurança. O selo dará essa autenticação do envasamento da água em fontes naturais e dará segurança para a população no uso, no consumo da água mineral, mesmo aquelas para serem vendidas em sinais de trânsito ou em outros lugares, terão que ter esse selo. E é importante a participação do Estado nessa questão, especialmente da Secretaria da Fazenda, porque dará legitimidade a esse selo. Nós ainda carecemos muito da fiscalização, ela é fundamental para garantir a saúde da população de Minas Gerais. Portanto, além de discutir, eu encaminho o meu voto favorável ao projeto do deputado Roberto Andrade e, ao parecer, do presidente dessa comissão e relator, o deputado Felipe Etier. Muito obrigado, presidente. Eu peço a palavra também, como presidente, para dizer que nós precisamos, o Estado brasileiro tributa tudo e todos. Ao começar uma tributação, ele vai lá na Nestlé e tributa a água de São Lourenço, que é uma água gasificada, especial, natural, rara, de grande qualidade. A Nestlé não só nega um centavo, mas, às vezes, a água do João do Coco, o João do Coco resolve não pagar os impostos e a fiscalização não vai lá e, às vezes, ele também coloca água falsa e vai virando uma bagunça. Resultado, a Nestlé vendeu a São Lourenço, vai embora do Brasil, não mexe com água mineral. Rolo tributário, rolo de produção, a Nestlé não pode estar no meio disso, não fica no país sério. Vendeu a água de São Lourenço, está aguardando o Cade autorizar para o grupo Edson Queiroz, lá de Fortaleza, o grupo Minalba, Indaiá e outras águas que vocês conhecem por aí. Então, realmente, há uma multa nacional de potencial, teria condições mil vezes mais por dia no Brasil do que o Edson Queiroz, que é um grande grupo também brasileiro, mas a Nestlé tem trilhões de dólares, se ela for captar para fazer qualquer negócio. É ruim quando uma multa nacional encerra uma atividade, ela que é dona da Perrier na França, encerra atividade no país como é o Brasil, alegando insegurança, alegando trambiquinagem, rolo e uma competição desleal. Esse selo, além de evitar isso, procurar dar uma organização nesse setor, procura defender a saúde do consumidor, zelar o consumidor, ter o consumidor uma água que é mineral e não água torneral. Então, na verdade, o que nós precisamos atentar é isso. Nós vamos ter que o Estado se meter nisso também, porque ele cria distorções, não há fiscalização da forma que tem que ser feita. Isso, eu estou dando o exemplo da Nestlé, que vendeu a água e que é ruim. E um dos patrimônios de Minas Gerais, está lá a água do Araxá, na cidade de Araxá, sem vazar, porque não tem viabilidade econômica, devido à sonegação, rola, trambiquinagem. Está lá, tem as águas Caxambu, Dores do Indaiá, tantas águas minerais. Minas Gerais é um Estado tão rico em água, nascentes de grandes rios. Nós precisamos organizar esse patrimônio, agregar valor a isso, gerar emprego, renda, para poder termos aí, sem dúvida, uma melhoria. Então, o projeto do deputado Roberto Andrade é um projeto interessante, muito bom, que nós precisamos, sem dúvida, pôr em prática no Estado para evitar essa competição desleal, para evitar essa trambiquinagem, para defender a saúde do consumidor, a qualidade de vida. A água é a substância mais importante para o ser humano. Ela, com seus minerais, seus sais, sua riqueza, que vem das profundezas da terra, ela tem poder curativo, poder digestivo, poder de todas as formas para ajudar o ser humano. Então, nós temos que cuidar desse patrimônio como nunca. Meu voto é favorável. Encerra a discussão. Em votação, o parecer ao projeto que institui o selo de qualidade nas águas do deputado Roberto Andrade. Aqueles que concordam ou permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento à discussão e à votação da proposição da comissão. Indaga os senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sr. Presidente, eu queria, na verdade, apenas fazer à V. Exª um breve relatório da audiência que nós tivemos ontem à tarde, por determinação de V. Exª, na Comissão da Defesa do Consumidor. Nós tratamos justamente de uma chamada Associação de Apoio aos Aposentados, e essa associação tem chamado aposentados à sua sede para receberem um apoio dessa associação, para ingressarem na Justiça, para atualizar suas aposentadorias. e também para receberem a diferença da URV. Imagine, Sr. Presidente, que a URV encontra-se já essa diferença cobrada, que vale para servidores públicos, não para a população em geral. Essa correção já se encontra, neste momento, já prescrita. E essa associação, então, ela engana os aposentados, convidando os aposentados para irem até a sua sede e cobram R$ 4 mil, em alguns casos, e R$ 6 mil, em outros casos, desses aposentados. E, quando chega na Justiça, a Justiça, ela recusa, porque já tem sentença, já, em relação a essas questões. Pessoas que não têm direito, na verdade, à revisão de sua aposentadoria. Os idosos, os aposentados, estão sendo enganados por essa associação. No mesmo endereço, funcionam outras entidades. A Polícia Civil esteve presente, Sr. Presidente. Também, a Ordem dos Advogados, que determinará imediatamente a suspensão desses advogados que estão ludibriando os aposentados em Minas Gerais. E, ontem, quando eu cheguei em casa, presidente deputado Felipe Etier, havia uma carta para a minha esposa, que já se encontra aposentada, para ela comparecer justamente nesse endereço, na Avenida Paraná, no centro de Belo Horizonte. É uma oportunidade, inclusive, para dizer para os aposentados de Minas Gerais que essa não é uma associação idônea, que funciona na Avenida do Paraná, no centro de Belo Horizonte, e que está enviando carta para os aposentados, pedindo que eles compareçam nesse lugar. Quando chegam nesse lugar, é um lugar fechado, com proibição de uso de celular. As pessoas são colocadas num quarto, com alguém pressionando o tempo todo, e elas utilizam cartão de crédito para pagar 4 mil, 6 mil reais. Então, nós solicitamos à Polícia Civil, usando uma linguagem antiga, não é, deputado Gustavo e deputado Noraldino, fazer uma batida nesse endereço. Uma batida da Polícia Civil, neste local, que está enganando os aposentados, ainda nessa semana. Porque, nessa semana, eles estão anunciando um mutirão para que os aposentados recebam a diferença do ORV, que, como eu disse no início, já se encontra esse processo extinto pela prescrição desta questão de 1994, e que teria direito só os servidores públicos. Portanto, presidente, foi importante a audiência que V. Exª determinou ontem. Nós a conduzimos e tivemos uma grande presença de pessoas que foram enganadas por essa associação, que deveria ser uma associação de apoio ao aposentado. Então, esse é o relatório breve que eu faço da audiência de ontem à tarde, com grande apoio do PROCON. O doutor Marcelo estava presente, o doutor Gilberto, o doutor Pedro, todos eles dando um grande apoio aos nossos aposentados. Queria aproveitar, inclusive, a TV Assembleia, a audiência da TV Assembleia, para orientar os nossos aposentados. É engano. Eles querem enganar, tirar dinheiro dos aposentados. Não aceitem e não respondam a esse convite dessa associação de apoio aos aposentados em Minas Gerais. Eles não têm credibilidade mais e, nesse momento, são alvo de várias ações e as advogadas serão suspensas pelo Conselho de Ética da OAB. O presidente, o doutor Milton, esteve presente na audiência da Comissão de Defesa do Consumidor. É esse relatório que eu faço, a vossa excelência, do trabalho que nós realizamos ontem, por determinação do presidente Felipe Etier. Muito obrigado. Quero parabenizar esse deputado atuante, brilhante, que é o deputado João Leite, na defesa do consumidor, em todas as causas que abraçam pela sua dedicação, pela sua seriedade à frente dos trabalhos dessa casa, por já muitos anos, e que, sem dúvida, o recomenda como um dos melhores parlamentares da nossa legislatura. Eu quero dizer que é um absurdo um grupo de advogados, pessoas com a história da unidade de reajuste de valores, a URV, que foi um indexador criado para a introdução do plano real e que, como indexador, ele depois deixou de existir, porque a indexação da economia leva à inflação inercial e o plano real se destinava a combater a inflação de uma forma como um todo. O plano real foi um dos planos mais bem feitos da história da humanidade no combate à inflação. Também, depois de errar o Cruzado I, Cruzado II, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano não sei o que mais, o Plano Cola, o Brasil já era doutor em planos que não deram certo e conseguiu, com todos os erros que eu vi que houveram em todos os outros, fazer um plano, não digo perfeito, mas beirando a perfeição, já que isso custou caro ao povo brasileiro entre 1986 e 1994, até a edição do Plano Real. E colocou fim a um ciclo que vinha de muito tempo, um ciclo em que nós, brasileiros, entre 1952 e 1994, nós tivemos nove moedas, nove moedas, uma a cada seis anos. Cruzado, réis, réis, cruzeiro novo, cruzeiro, é moeda que não acaba mais. Como que um país entre 1952 e 1994 pode ter nove moedas, uma a cada seis anos? Isso houve o fim com o Plano Real. e sabemos que inflação é povo pobre e renda concentrada, não existe política social ou sistema que vá para a frente em economia com um índice de inflação alto e com um país que não tenha moeda, porque a moeda é a expressão da sua economia, a expressão do trabalho, do valor do seu povo, é a confiança de um governo, ela reflete a confiança, a seriedade e a boa administração de um governante e de um governo. Então, não é por esses processos que estão extintos que o nosso aposentado será roubado, será enganado, nobriado, nós, da defesa do consumidor e do contribuinte, seja através dos nossos membros, como o deputado João Leite abraçou esta causa, estamos às ordens do povo de Minas Gerais para cumprir com essas questões de denúncias, apurações dos fatos, mobilizando a Polícia Civil, mobilizando a OAB, mobilizando as entidades de direito para proteger e resguardar não só o consumidor, mas também o contribuinte mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião extraordinária hoje às 15h30, a realizar hoje, às 15h, e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto